Música Então eu sou Daniel Caminha, faço parte do Transvenção Lab E bom, Ativismo 2.0, acho que o que a gente está fazendo aqui, o que foi esse evento São as pessoas se preocupando em, além de reclamar das coisas que elas não são a favor Elas colocarem ação, elas irem para a rua e fazerem coisas acontecerem Elas se juntarem criativamente com outras pessoas E acreditarem no que elas têm como projetos e colocarem isso em prática E colocar isso em prática não como uma revolta ao governo Mas como uma colaboração com o governo E buscando esse diálogo com o governo Bom pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, Gabriel Gomes, da Shoot the Shit Hoje eu conversei com o pessoal sobre Ativismo 2.0 E o ponto que eu abordei foi justamente o nascimento de um novo círculo de pessoas Que é o círculo de pessoas que apoiam as pessoas que fazem Não são as pessoas que reclamam, não são as pessoas que fazem São as pessoas que apoiam as pessoas que fazem E eu acredito que esse é um passo importantíssimo Para a evolução da sociedade Que é justamente as pessoas começarem a entender que elas não precisam fazer para começar a mudar Elas podem apoiar movimentos, elas podem participar de forma indireta para mudar a cidade Oi, eu sou a Gabriela Eu sou membro fundadora do Porto Alegre Como Vamos Que é o movimento que fundou o Voto Como Vamos Que é um aplicativo que busca uma maior transparência e aproximação da sociedade civil com a política Então, o que eu enxergo assim? A gente vê muita gente reclamando E pessoas que têm já um certo ranço com a política E uma dificuldade de aproximar essas pessoas Que elas entendam, que elas saibam que elas estão votando Que elas entendam a importância do voto Que elas possam se aproximar mesmo dos governantes Então a gente criou esse aplicativo para Além de facilitar essa escolha do voto Também ser uma maneira de realmente aos poucos ir Fazendo que as pessoas gostem mais de política Se interessem mais, que elas possam ir mais atrás disso Música 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 Música